Olá meus amigos e amigas do canal da Classificarro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu apresento para vocês, esse aqui é um Fiat Graciena Essence 1.6 16 válvulas, veículo flex, ano 2014, vamos aos detalhes desse belíssimo sedã, dá uma olhada no acabamento dianteiro, dá uma olhada, conta com faróis de lâmpadas halógenas, faróis de neblina, veículo conta com manual e chave reserva, baixa KM, rodas de liga leve, A do 16, perfil do pneu 195-55, veículo conta com freios ABS e EBD, dá uma olhada nos detalhes do pneu, veículo contém alarme, vamos aqui a parte interna dele, dá uma olhada nos frisos cromados laterais, conta com conjunto elétrico, dá uma olhada, vidros elétricos nas duas portas dianteiras, travas elétricas, centrovisores também são elétricos, dá uma olhada no acabamento interno do veículo, está muito bem conservado, aqui estão os controles do faróis de milha, conta com desembaçador, os controles de faró, conta com ajuste de volante, dá uma olhada aqui nas borrachas, estão inteiramente novas, abertura interna do tanque de combustível, veículo traz um ótimo espaço interno, os bancos são revestidos em tecido personalizado, dá uma olhada, conta com câmbio manual de 5 velocidades, ar-condicionado, ar-quente desembaçador, som original do veículo MP3 Player, dá uma olhada aqui nos detalhes, vou ligar o carro aqui para vocês, dá uma olhada na quilometragem, está com baixa KM, esse aqui é um Graciena, versão Essence, ano 2014, veículo é flex, motor 1.6, 16 válvulas, vamos ali a parte traseira deles, você que procura um carro para a família, para as suas viagens, esse carro aqui vai te satisfazer muito bem, dá uma olhada no alto-falante, conta com uma ótima amplitude, três encostos de cabeça, os bancos são rebatíveis, você ganhar um interior maior no seu porta-malas, está querendo saber o preço desse carro, acesse nosso site, vocedecarro.com, lá você vai tirar todas as suas dúvidas com o de nossos consultores, lembrando que fazemos trocas e financiamento, conta com sensores de estacionamento na parte traseira, dá uma olhada aqui na amplitude do porta-malas, porta-malas de 520 litros, tem um ótimo espaço. É, meus amigos, está procurando um semi-novo de qualidade, esse é o carro para você, um Grand Siena Essence, baixa KM, motor 1.6, 16 válvulas, veículo flex, ano 2014, conta com manual e chave reserva, você vai encontrar esse carro aqui na Classific Carro, Sua Carolina, Florencia, no Guanabara, em Campinas, nosso telefone, 3243-6665, e acesse nosso site, vocedecarro.com. É, meus amigos, essa é a Classific Carro, negociando veículos e fazendo amigos, vem para a loja, vem!